Lá 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 L Ainda resta um terço desse amor Uma ponta de esperança Uma ponta de luz capaz Que nos ilumina como um clarão E podemos sentir em fim Qual de nós concorreu pro fim E humildemente, recentemente Dar a mão ao povo sim Como tudo era mel, céu, flor Como tudo era mel, céu, flor Quando não se pensava em dor Quando vem maior, caminho melhor Era eu pra você, você pra mim Uma coisa eu lembro e não esqueço Teu olhar no meu primeira vez O teu jeito negro me pegou tão leigo Nas manhãs do amor também O teu jeito negro me pegou tão leigo Nas manhãs do amor também Ainda, ainda resta um terço desse amor Ainda resta um terço desse amor Ainda resta um terço desse amor